GAMERS E GAMES GAMERS E GAMES GAMERS E GAMES GAMERS E GAMES 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 mais. Como sempre, dá até pra você jogar de novo e tentar bater o seu próprio tempo. O mais legal de Patapom é que, como eu te falei, você pode voltar sempre pras missões porque a gente pode pegar recursos adicionais, pra criar tropas, entendeu? Porque vai ter batalhas no jogo. Como a gente vai ver no segundo, na nossa segunda missão, vai ter grandes batalhas que a gente vai ter que atacar algumas feras ou fazer outras coisas, mas utilizando alguns tipos de armas. Falando em armas, elas têm oito armas que a gente pode usar, né? Mas elas são divididas nos minigames, nos próprios jogos. Patapom foi muito bem recebido na época que saiu, tá? Lembro que ele recebeu notas altas. A IGN mesmo deu 9.2. Coloca aqui, gamers. Não vai caber. Tem que ser gamer. Isso mesmo, gamer. Como eu estava falando, a IGN, por exemplo, deu nota 9.2 pra ele, na época que ela quando saiu. A Gamespot 9.0 Porque realmente é uma coisa inovadora. Se você pensar, não em termos de jogo rítmico, mas em um jogo de estratégia real usando essa coisa de você ser rítmico. Então, realmente foi uma evolução muito bacana da parte dos desenvolvedores. E é por isso que ele tem o seu lugar na história. E é por isso que a Sony acabou remasterizando ele e trazendo ele de volta agora pro Playstation 4. Foi a própria Japan Studio que fez a remasterização. Não que precisasse, né? Porque realmente o jogo ele é bem simplesinho e tudo mais. E aqui, vamos lá, entra aí no segundo. É isso. Aí ele conta um pouquinho da história. a linha do tempo aí. Aí você escolhe sua formação de exército e tudo mais, né? Quando você tiver mais exércitos você vai poder escolher, vai poder os ataques, as defesas de cada um deles. Lógico que a gente não vai ficar aqui mostrando tudo, agora pelo menos não. mas assim, aí tem o que eles fazem, os ataques e tudo mais que você pode conferir. E acho que eu voltei, né? Isso. Voltei, tudo errado. É. Você não entendeu bem, filha. Já tem a formação. Isso. Eu já falei disso tudo, né? Já disse. Aí a parte de as habilidades deles, tudo. Que tal a gente apertar o quadrado otimizando as armas? Exatamente. Esse esquadrão, você vê que tem zero lá no zero de missões. Dá para sair daqui? Tentar lembrar como que sai. Não é aqui. Já vim aqui. Aqui também. Aqui também. Isso. Aqui está uma bolinha. Isso. Agora sim. Vamos começar, então, a segunda fase de patapom. E aqui vocês vão ver, já vai perceber nessa segunda fase que aqui muda um pouco a figura. Olha lá. pão, pão, patapom. Legal. Aí agora já é ciclo, ciclo, quadrado, ciclo. Que é exatamente o de ataque. aí você ataca, tá vendo? Se você dá o pão, pão, patapom, ele dispara as flechinhas. E aí... sempre fazer no ritmo. Isso é muito importante. Você perdeu o ritmo, dançou, galera. Parece fácil, galera, jogando. Mas na hora que você está jogando e agora que a gente vai começar a mudar a gente tem que andar. E para andar a gente tem que fazer o pata, pata, patapom, que é o quadrado, 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 círculo. O ataque, aí sim, é o pão, pão, pata, pão, círculo, círculo, quadrado, círculo. Pronto. Mudamos o pata, 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 pão. Pata, 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 pão. Ah, eu tenho que espantar esses bichinhos e levar eles para outro lugar. Tá vendo? Então eu tenho o comando para você andar. o comando não, né? Seria o combo, né? Para você andar e o combo para você atacar. São dois diferentes. Voltando, andar é quadrado, quadrado, quadrado e círculo, que é o pata, 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 pão. E para atacar é círculo, círculo, quadrado, círculo, que é pão, pão, pata, pão. Pão, pão, pata, pão. Opa, errei. Oei, errei. De novo, vamos lá. De novo, de novo, de novo. Aí, aí, aí. Olha, só lembrando que tem tempo. Entendeu? A gente não pode demorar, não. Opa, errei de novo. Por isso que ele não é só um jogo musical. Se ele fosse um jogo musical, era só apertar e fazer as musiquinhas e beleza. Mas não, você tem que cumprir uma tarefa. Por isso que ele é considerado um jogo de estratégia em tempo real musical. Opa, errei de novo. Pude mudar. Olha que deu. Vamos, tem que levar todos para lá, velho. Tem que passar. Vamos. Aí, um passou. Volta três. Aê, completamos a missão. É isso aí, galera. Hoje, então, a gente mostrou. Ainda tem que passar aqui. Caramba, esqueci. A gente está mostrando, então, um pata, 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 pom. Ou melhor, pata, pom. Que chegou ao PS4, um jogo de 2007 que saiu para a PSP. Espero que vocês tenham gostado. Peço a gentileza de deixar um joinha no vídeo. Se inscrever em nossas redes sociais. Mas não esquece, não vai esquecer de acessar o nosso site gamersandgames.com.br Lá você encontra as notícias, as análises, tudo o que você precisa saber no mundo dos games. Você vai encontrar lá no nosso site gamersandgames.com.br E é lógico, assina o nosso canal aqui do YouTube para sempre ter todas as novidades, as lives, as videoanálises e, é lógico, os gameplays para mostrar um pouquinho de todos os jogos para vocês. tá bom, galera? Um grande abraço, convido a todos para assistirem todos os vídeos anteriores do gameplay, as lives e tudo mais e, um grande abraço, e ativa o sininho, é isso mesmo, ativa o sininho porque assim você não perde nenhum vídeo, tá bom? Galera, um grande abraço, fui!